E aí, galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e sem mais enrolos, a gente tem mais um vídeo do André Guedes para assistir Cabo da Silva, o Veste do Sal, vamos lá, link do vídeo direitinho aí embaixo na descrição, um, dois, três Vamos lá, galera Como vocês sabem, eu sempre pulo as propagandas dos vídeos, tá? Cala essa boca verde! Não é possível que um homem armado apenas com uma bíblia derrote um ser evoluído de Nibiru com 350 anos Ainda mais portando uma arma de fogo E você, Mark, o que fez a respeito do crente? Derrubei uma postagem dele no Facebook com o título Orsalinos Malditos do Facebook E era o vídeo de uma live no alto de um monte Como assim derrubou? A postagem ainda está no ar, seu idiota! Ah, chefe, é que depois ele impulsionou uma publicação com 35 reais Aí eu não jogo pra perder, né? Preciso faturar Vocês são uma vergonha! Precisamos impedir que esse crente continue se revelando pro mundo através desses vídeos Mas como? Só se... Só se... Esse pão aqui pra mim? Meu Deus, pesado! O pão é bíblico! O pão é bíblico! O pão é bíblico! Por ti! Ah, não acredito! Eu esqueci do título do vídeo! Eu não acredito nisso que eu estou vendo aqui! Ah não garoto, propaganda de novo! Acabam de aprovar na Europa um negócio chamado Artigo 13 Que vai acabar com o Youtube, o Facebook, o Instagram e todas as redes sociais! Glória, adeus! Obrigado! Demônio YouTube, Facebook e Instagram, a hora de vocês chegou, pela honra e glória de Nosso Senhor, aleluia! É pastor, mas já parou pra pensar que se essa moda pegar aqui no Brasil, a gente não vai ter mais onde divulgar suas lives no alto do monte e vamos depender somente da televisão pra informar as pessoas. Por salinos malditos, precisamos impedir isso imediatamente. Pois é, caramba, porra. Não adianta mais, pastor, a gente precisaria ir pra Bruxelas, na Bélgica, que é a sede da União Europeia, a não ser que... Alá é grande. Alá? Quem é Alá? Alá é Deus. Eu não me lembro de ter esse apelido, pela honra e glória de Nosso Senhor, garoto, olha esse terrorista. Por que você tá fazendo isso, garoto? Garoto, era só o que me faltava, dando maior treta no avião nesse garoto. Resolvia o banheiro. Fiquem todos calmos, não vou machucar ninguém, eu só preciso que o piloto mude rumo pra Europa. Saco, Europa de novo, eu tive lá na semana passada. Glória a Deus. Obrigado. Que coincidência. Justamente pra onde a gente precisava ir. Aleluia. Chama lá, malá, 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 malá. Cara, eu não quero correr o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu no vídeo que eu postei ontem, que a bateria acabou antes de encerrar o vídeo, a bateria já tá acabando, eu consegui prestar atenção dessa vez. Então eu não vou falar muita coisa não, tá? Eu só queria entender por que que o garoto teve essa atitude, mano. Porra, garoto. Tem tantas outras formas mais saudáveis de você simplesmente resolver um problema desse e ajudar o Daciolo numa situação como essa. Mas você se faz de terrorista, mano? Porra, aí é sacanagem, velho. Aí você corta meu barato. Eu que paguei pau pra você pra caralho no primeiro episódio. Agora você me decepciona desse jeito, meu parceiro? Como assim, brother? Bom, galerinha, espero que tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês daqui a pouco e até lá. Tchau, tchau. Fui.